fala aí galera beleza lendo aqui com mais um vídeo do canal trazendo hoje pra vocês aí o louco meu mais uma partida com haki caralho que buceta que merda que pariu puta que pariu valeu olha aí coisa linda valeu cara que massa show 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 z8 tamo junto z8 2 raquel a que coisa linda cara já teve sala de x2 os outros caras tudo caindo direto já teve sala cadê 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 caralho o cara vem o piruleta jogando do caralho tá foda ver filho vamos ver o nome desses dois carinhas aí né já teve três salas com hacker já teve vai ser a primeira a morrer aí é louco três salas com hacker já teve sala bugada já teve sala que caiu e tá aí ó tamo junto eu tô tentando essa é a sexta partida que eu tô tentando gravar uma partida ranqueada sexta partida e não sai simplesmente nada cara nada porque só tem lixo cara cheio de hacker jogo é isso aí ó olha aí como é que tá aí ó vou mostrar o cadê de hoje aqui só da galera que eu quero ver se eu vejo esse carinha aqui no lobby pra ver a patente dos caras vamos ver a patente do cara procurar pelo nome aqui o cara já saiu já saiu do está um lixo é um lixo eu tô tentando aqui porque a galera gosta e tal mas tá aí ó tô só me fudendo vou mostrar que o cadê ó ao cadê 24 barra 19 cara quase zero a zero só pegando o hacker isso aqui foi tudo de ranqueada mas vou de novo bora de novo vamos lá jogar esse jogo maravilhoso aqui é nós bora vamos até o fim agora vamos fazer uma partida desse caceto aqui vamos ver se vão pegar mais hacker não pega mais hack e os cara querendo disputar quem mata mais e tal aí ó aí ó aí ó cadê o meu deus meu deus é tenso cara jogar crossfire é isso aí galera vou deixar aí o cara fazer o showzinho dele aí vou deixar ele fazer o show dele vou tentar pegar ele ali ó eita não dá tempo não tá não dá tempo nem dá tempo esse lixo é um doente mental um cara desse e sei lá não tenho nem o que dizer não é só aqui tem nos betas tem fofã eu tô aqui tentando trazer um vídeo mas tá difícil acertei ele mas como ele tá de um speed muito louca e nem dá tempo é isso aí a z8 tá tomando providências né já tá com uns três anos tomando providência e vamos esperar pra ver acertei ele tirou sangue tá vendo mas não mata porque o cara tá de um super speed mega o power rangers fazer o que né vamos lá vamos lá tentar acertar ele de novo aqui 19 barra zero o cara é muito bom bicho cara é pica é pica é nós é nós estamos junto aí no cara fica aí ó quarta ou é quinta ranqueada com hacker infelizmente não dá tentei mas é isso aí que o jogo tá se tornando é nós estamos junto valeu se você gostou não tem nem que gostar né desse vídeo é até triste esse vídeo porque tem uns animal desse aí na no crossfire e a z8 continua negligenciando aí a questão do dos hackers a patente do cara o cara tá quase o panda aí ó o ouro 6 enquanto a gente que joga decente não consegue pegar nem ouro porque tem esses animais aí na sala mas paciência né quem joga crossfire sabe que está sujeito a isso então é nós valeu tamo junto fui e aí ah 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 pelo ah ми